Estressado, cansado, de tanta covardia Causada pelo sistema, na periferia Paunada no pulmão, noite e dia A polícia não dá trégua, faz a chacina Pessoas normais, morrem como animais A polícia não se importa, pra eles tanto faz Matar sua mãe, aí, um pai de família Deixar que crianças, fiquem à mercê da vida O governo deseja, que você apodreça No vício das drogas, ou no fundo da cadeia Dependente e indefeso, do jeito que eles querem Sem autoestima, sem cérebro, sem iniciativa Sem voz ativa, seja um robô manipulado da periferia Mas você, que fecha os olhos pra não ver Diz que tudo que eu falo, não tem nada a ver É embaçado, é muito frictício, vou de embalo No vídeo dos gringos, mas olha ao seu redor E veja do que eu falo, veja quantos manos não estão mais do seu lado Por causa de uma pedra, ou mais uma chacina Arranha do sistema, forte a sua vida Guib sem vacilo, e a saga continua Esse é um problema que todo mundo vê Mas falta atitude, falta se mexer Fatos rotineiros da periferia Omissão, complicidade, todo dia Esse é um problema que todo mundo vê Mas falta atitude, falta se mexer Fatos rotineiros da periferia Omissão, complicidade, todo dia Não custa nada se ligar E entender que a prisão, meu irmão, está dentro de você Tente se encontrar, sempre há uma saída Batalhe pra mudar Mude a sua vida, observe a rotina Na periferia, muito sangue, rajadas Correria, fique esperto, não vacile Ou ela some com você Soldados do governo, os programados pra bater É a polícia ladrão, aí, some na escuridão O elemento suspeito, tem a sua descrição Calça larga, boné, adidas, escurinho É um preconceito na lata, crescendo a cada dia Na internet, cucus clã, no jornal, na revista Na calçada do asfalto, quando a tiazinha vista Dois negão na moral, vinda em sua direção Calça larga no style, empolgadão Nem aí pra tiazinha que os tira pra ladrão Fato rotineiro, quem é preto sabe Cada um, cada um, pode crer a verdade É zona alécio, na fita Esse é um problema que todo mundo vê Mas falta atitude, falta se mexer Fatos rotineiros da periferia Omissão, cumplicidade, todo dia Gente mil de sequelada, por uma guerra fria Que tira o sustento, de várias famílias Ter o bom de cada dia, é vencer uma batalha Outro sofrimento, na luta diária Só quem vive aqui, sabe como é Se matar de trabalhar, pra ganhar os miréis Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Lavando e cozinhando, pro plebó desgraçado O emprego, cadê? Onde eu vi na TV? Ha! Disseram que geraram mais de mil esse mês A propaganda enganosa, aqui é normal Falta Gimo Cupim, pra tanta cara de pau A TV é uma merda, te deixa alienado Vive te engrupindo, tirando pra otário Te mostro impossível, de um modo bem visível Só posso concordar que a TV é mesmo incrível Chega de omissão, de cumplicidade Articule os movimentos do sistema covarde Esse é um problema que todo mundo vê Mas falta atitude, falta se mexer Fatos rotineiros da periferia Omissão, cumplicidade, todo dia Esse é um problema que todo mundo vê Mas falta atitude, falta se mexer Fatos rotineiros da periferia Omissão, cumplicidade, todo dia Omissão, cumplicidade, todo dia